E aí galera, ainda seguindo na questão da afinação, eu fiquei interessado porque o violão comecei a brincar um pouco aqui. Bom, meu nome é Daniel Chermonja, que é o curso de guitarra online, tá legal? Vou falar ainda sobre o assunto que meu aluno Gabriel, lá de Governador Valadares, pediu. E aqui eu coloquei uma afinação bem diferente, né? Eu pensei... diferente assim, né? Não tão diferente assim. Mas eu pensei em afinar o violão em Ré, como se fosse um Ré maior mesmo. Aqui é um Ré maior, porque eu tenho Ré, Lá, Ré, Fá sustenido, Lá e Ré. Todas as notas do Ré maior. E aí eu tenho que estudar todas as cordas como se... numa nova sequência. Então aqui é Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Ré. A primeira corda repete. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Ré. Aqui, ó, a segunda corda. Eu tenho Lá. Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol e Lá. Aqui eu tenho um Fá sustenido. Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré. Ré, Mi e Fá sustenido de novo. Ré, aqui continua a mesma coisa. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré. Aqui é Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol e Lá. E aqui volta ao normal. Então, por exemplo, se eu faço um Ré aqui... Ré, Mi, Fá sustenido, 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 R Então aqui eu tô pensando nas notas mesmo do Ré. E aí aqui, por exemplo, eu faço esse Ré aqui. Sacou? Mudou completamente a história. Só que o que eu tô pensando aqui? Eu tô pensando nas notas. Então enquanto eu tô tocando aqui, depois eu pensei Ré, Dó sustenido, Si. Aí aqui, ó. Algo da Pentablus, né? Que eu peguei o Fá, Fá sustenido e Ré. Ré, Mi, Fá, Fá sustenido. Sacou? Então é sempre o mesmo pensamento. Pensar em notas, pensar no braço. Essa que é a questão. Então quando a gente tem a base, que é algo que eu falo muito no curso. Os principais módulos são aqueles que são muito renegados pela galera por aí. São aqueles que eu mais enfatizo no curso, que é a base. Então se tu queres fugir daquele medo que tem do braço, das notas, vem pro curso de guitarra online porque tu estás perdendo o teu tempo. É isso mesmo. Infelizmente é a realidade. Eu sei. Eu converso com os meus alunos o tempo inteiro e eles falam das experiências que eles tiveram com outros métodos, com outros professores. e eles estão obtendo resultados em pouquíssimo tempo. Isso é que é legal. Então não perde tempo, vem pro curso de guitarra online. E a dica de hoje é essa, né? Pensar no braço sempre. Tu tens que conhecer o braço. É isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo.